Dona Irene, vamos tentar explicar para o pessoal lá em casa um pouco por que o sucesso dos conjuntos de lingerie aqui das sedas e rendas. A gente está no Shopping D, tem dois endereços, tem no Shopping D e no Shopping São Caetano. Você vai ficar sabendo, você vai descobrir dois lugares excelentes para você comprar conjuntos de lingerie. Vou contar por que eles estão fazendo sucesso. Mostra aqui, Geraldo. Bom, esses aqui são os conjuntos de sedas e rendas, conjuntos exclusivos, fabricação própria. Tá, aproxima, mostra aqui. Lycra Sensations, eles usam Lycra, exclusividade do pão, qualidade do pão, não é isso? Olha só quantos maneiros diferentes, tem xadrezinho, tem listadinho, tem floral, tem liso, inclusive tem liso também, tem o cachimilho, né? Quanto que está um conjunto desse? Ou conjunto, não é a peça, o conjunto. 13 reais. 13 reais de Cotton Lycra, até os médicos recomendam Cotton Lycra. Tá, cai muito bem no corpo. 13 reais, tem uma quantidade enorme para você, tá? Pode vir, deixa eu sair da sua frente para você poder ver. Mas não é só desse lado, não. Outro lado aqui também, ó. Está lotado de conjuntos para você escolher, tá? Em baixo, aqui você vai abaixar um pouquinho e vai mostrar para o pessoal lá em casa, olha só. Conjuntos de renda, renda com Lycra também, né? E mais uma vez, Lycra, qualidade do pão. Quanto que está um conjunto desse? Meia taça? 20,90. 20,90, mais uma vez. O conjunto é qualidade, cedas e rendas, a gente garante para vocês. Promoção vai estar dia 1º de setembro, de 2º a sábado, das 10h da manhã até as 10h da noite. E domingo, do meio-dia até as 8h da noite, no Shopping D, primeiro piso do Shopping D, loja 108. 1.108, no Canindé, telefone 227-2981. E tem outra loja também no Shopping São Caetano, que essa não abre domingo, mas sábado até as 8h da noite você pode passar. Está no centro em São Caetano do Sul. 744-7033 é o telefone. Acho que o pessoal gostou do produto, né? Com certeza. Vamos comprar.